Mas de onde é que está o esgotamento sanitário? Onde é que está a coleta de lixo? Ou seja, essas habitações já são precárias. Então, tem muita coisa que sim o município pode fazer. Da mesma maneira, o governo do estado também pode fazer muita coisa. Pode estabelecer um plano estadual. Um plano estadual. Ao invés dessa perversidade que ele está fazendo de financiar o privado. Então, o dinheiro público está indo para montar leitos privados. Que depois vai ficar para hospitais privados. E aí, Ivonete, vamos voltar lá à nossa última live. Eu estou sempre dizendo o seguinte. A estratégia do governo estadual é equivocada. Não sou eu que estou dizendo. São especialistas, são pesquisadores que estão dizendo. Por quê? Está focado na doença. Aumentar o número de leitos é cuidar de quê? Da doença. O que é que está cuidando da saúde? Quem é que está buscando se antecipar à doença? Qual é a ação de antecipação da doença? Seja fazendo o teste, seja medido temperatura, seja fazendo uma assistência mais direta à população, com informação mais precisa, com orientação, com tentativa, buscando facilitar o acesso aos primeiros socorros. Nós temos toda uma infraestrutura extraordinariamente bem montada, em nível do SUS, da saúde da família, que precisa ser valorizada. Agora, o que é que está acontecendo paralelamente a essa, ou como consequência dessa irresponsabilidade de governos estaduais e municipais? Não precisa nem contar com o governo federal, porque esse aí a gente já sabe desde sempre. Não há novidade para ninguém. Ninguém pode me dizer que o comportamento do presidente equivocadamente eleito em 2018 está surpreendendo a ninguém. Ele já dizia que era contra o meio ambiente, ele já dizia que era contra a mulher, ele já era escravagista mesmo, etc. Bem, o que está acontecendo é que aquelas pessoas que estão na linha de frente de serviços essenciais estão sendo vítimas destas irresponsabilidades. Então, você pega todas as pessoas que estão na linha de frente do atendimento médico hospitalar, estão muito vulneráveis, estão muito vulneráveis. Aqueles que trabalham no sistema de transporte público de passageiros, estão muito vulneráveis. Aqueles que estão trabalhando também em serviços de comércio essencial, gêneros de abastecimento, etc. Também muito vulneráveis. Também muito vulneráveis. Então, o governo do Estado tem capacidade financeira de intervir nisso tudo? Não. Mas ele pode e deve assumir a liderança política, chamando para mais próximo de si representantes dos movimentos sociais, representantes do meio econômico, representantes de igrejas, que possam dialogar. Que possam dialogar. Porque o que está acontecendo nesse momento é uma não escuta para os conclamos da sociedade civil organizada, inclusive de parte das igrejas, e um ouvir completamente atento e atencioso para com interesses de algumas poucas empresas, algumas poucas empresas, e de representações empresariais, que ao invés, principalmente essas representações, que ao invés de representar os interesses da maioria de seus associados, que são constituídos por micro, pequenas e médias empresas, ficam fazendo eco aos reclamos das grandes empresas, e principalmente do chamado grande comércio em shoppings, etc. Certo. Vamos lá. Algumas participações aí, bacanas. A gente agradece. Inclusive, falamos para vocês sempre que quando quiser também colocar algumas questões, questionamentos, se não der para responder nessa live, fazemos na próxima. Alexandra, ela contou aí, não é que no prédio dela tem um professor do IFES que tem o vírus e desce todos os dias com o cachorro. Que falta de respeito com os idosos, com os moradores em geral. A Sara, isso está virando uma corrente sem fim. Precisamos quebrar essa sequência. Sidneya, revoltante. O prefeito da capital adotar irresponsavelmente o uso de medicamentos do Bolsonaro. O que leva uma autoridade a tomar tal atitude. E o Perli, se fizermos um levantamento, vamos encontrar na sociedade civil bons exemplos de solidariedade e de ações práticas. Pois é, Ivone, eu estou sempre de acordo com o Perli e ele dizendo o seguinte, o que não falta, o que não falta é o germe da solidariedade mais do que o germe. É a planta da solidariedade junto à sociedade. Acabei de receber da vizinha um bolo de abacaxi. Então, assim, essa solidariedade é muito bonita, né? E é pena que a gente não possa participar disso na live, né? Que pena, né? E é tão bom se você pudesse colocar um pedaço desse bolo aí num trono e mandar aqui para mim. Ou e mandar para os demais participantes. Então, eu acredito que a solidariedade é tão bonita e ela está acontecendo com a vizinhança, com os parentes. É muito bonito isso. Precisamos continuar e aprender com isso. Pois é, e você vê o seguinte, isso está gerando um outro tipo de interação. Quantas pessoas hoje estão sendo abastecidas por produtores do movimento dos pequenos agricultores? Quantas pessoas hoje são abastecidas com gêneros absolutamente agroecológicos por parte do movimento Sem Terra? Tanto nós que temos capacidade de pagamento, que eles nos fornecem trazendo, no meu caso, o carinho é tamanho que a Naciel e o Gerson trazem na minha porta. Olha só, olha só. Eu disse, olha, eu estou numa faixa perigosa, já sou parceiro deles desde a feira ali da Praça do Papo. Não, professor, não tem nenhum problema. A gente entrega no atacado num condomínio aqui e vai entregando a sua cara no varejo. É um outro tipo de relação. Às vezes eu preciso de um produto que eles não têm e eles com a maior paciência vão lá e procuram este produto. Quando não podem, não me trazem. Outro dia eu precisei de farinha, tem farinha. Não, o Sera tem um exagero de farinha. Quem precisar de farinha, eu estou com farinha sobrando aqui. Mas o que eu quero dizer é que isso gera esse tipo de coisa. Você tem pessoa... Então, de tanta confiança, a primeira vez que eles vieram até a minha casa, porque é afastado, mas vieram. E eu estava também no meio da live. Aí deixaram tudo aqui, mas depois você paga. Quer dizer, a confiança, nem me conheciam. A confiança é tanta, depois você vai pagar. Então, assim, não é essa relação capitalista como nós estamos acostumados. Se você não tiver um centavo, você não fica com a mercadoria. E a Ivana falando, o MPA entrega na sua porta e também eles doam cestas para as pessoas empobrecidas. Ou seja, o MPA e o MST, além de estarem prestando um serviço a nós que podemos pagar, nós podemos pagar, eles ainda fazem um gesto de solidariedade entregando àqueles que não tem como pagar. Eles fazem doação. E você não vê nenhuma propaganda deles, propaganda paga, na televisão, dizendo que nós fizemos a doação, enquanto que outros aí viram a solidariedade e a sear. Ou seja, aqueles que mais sempre se beneficiam e beneficiaram tanto da concentração de renda quanto da concentração de patrimônio nesse país, agora quando fazem algum tipo de doação, é possível que estejam gastando muito mais na veiculação da publicidade, nos meios de comunicação de massa, do que naquilo, na atividade, enfim, propriamente dita. Ou seja, sem dúvida nenhuma, a solidariedade está aí. Ela sempre esteve aí. Ela esteve aí em enchentes, em deslizamentos, em problemas os mais diferentes possíveis. O problema é que, nesse momento, você precisa capitalizar essa solidariedade através de uma ação minimamente coordenada dos governos. Se o governo federal não participa, que o governo estadual capixaba com os prefeitos, que ele busca articular com as prefeituras, para que seja feita maior instrumentalização, seja feita melhor aproveitamento dessa solidariedade. Porque ela não existe, ela não pode se limitar simplesmente à solidariedade extraordinária das máscaras, das cestas básicas, do atendimento a pessoas totalmente desprotegidas, com cobertor, mães que estão recebendo enxoval para filhos, gestante do recebimento de aranha, tudo isso pode ser muito mais potencializado se você tiver o poder público ao lado e se somando a essa solidariedade. Lançando mão dessa solidariedade para uma ação pelo bem comum que não pode ser desviada como sendo um mérito partidário, um mérito desse governante ou de outro. Mas ser ressaltado que isso é um mérito da sociedade, dos diversos tecimentos de sociedade, porque esta é a única alternativa que nós temos se nós quisermos ter futuro. Não é só futuro para além da pandemia, se nós quisermos ter futuro enquanto essa espécie humana que nós conhecemos e essas diversas formas como as espécies se organizam social e politicamente. Porque todos nós sabemos, mencionei logo no início da análise de conjuntura, a Europa está cada vez mais alerta para a crise climática, para a emergência climática, que é provocada por quê? É majoritariamente pela ação predatória do ser humano, da atividade humana. É majoritariamente por aí. Mas se a gente for olhar, não é só lá, não. Nós temos as coisas desse tipo acontecendo na nossa vizinhança. Por falta de esgotamento sanitário, para onde é que vai o esgoto sanitário? Para onde é que vai o lixo? Isso tudo provoca o quê? As mais diferentes doenças possíveis. Nós ainda teríamos a Aedes aegypti, que causa não só, que transmite não só a dengue, mas a chigoconha e aquela outra lá da Aedes aica. Nós, obviamente, não a mais teríamos se nós tivéssemos condições sanitárias compatíveis com vidas urbanas e do campo, que todos têm direito. É um absurdo nós ainda temos esse tipo de questão, que se repete ano após ano. Aí, quando atinge mais bairros de classe média como o meu, aí vira uma... Olha, meu, o que está acontecendo? Como é que a gente vai descobrir tratamento para isso? E tem que fazer a limpeza? E tem que fazer... Mas, olha, isso está acontecendo nas cidades como um todo. O Espírito Santo, o surto parece que foi mais intenso, mas outros estados, igualmente ricos como o Espírito Santo, como Paraná, por exemplo, também têm tido esses surtos. Então, eu quero enfatizar que a inclusão social... Ah, tá, eu queria lembrar do nosso tema de hoje, né? Só antes, a Ivana está lembrando aí da gente subir a hashtag pela PL735, que é a agricultura familiar para o Brasil não passar fome. Não só subir a hashtag, como também apoiar e divulgar todo esse trabalho aí do IPA e MST. Então, hoje, gente, o nosso tema, né? Dessas pessoas que gostam de aprender e compartilhar, né? Inclusão social, caminho para sair da pandemia e recuperar a economia. Então, assim, eu gosto muito, assim, por isso a gente está fazendo essas lives semanais, porque a Arlindo tem essa didática, esse dom também, né? De apontar também esses caminhos, né? Para recuperar a economia, né? Que não basta, como você acabou de falar, não é? É muito importante as nossas iniciativas individuais, mas nós precisamos exigir que os governos façam também, apoiem, né? Os governos municipais e até estadual, né? Muitos pararam de comprar os alimentos da agricultura familiar. Pois é, e aí, não só pegando o gancho que é Ivana Cristiano, atenção e que agora você também destaca, nós não estamos falando simplesmente de inclusão social no sentido de assistência social. Nós estamos também falando em inclusão econômica dos pequenos produtores, inclusive, com o destaque que a Ivana fez, para a agricultura familiar. Eu sempre provoco autoridades municipais para dizer o seguinte, qualquer município, ou a maioria dos municípios, se aparecer alguém lá dizendo, olha, eu vou trazer uma indústria para o seu município, para isso eu preciso de terreno, eu preciso de incentivo fiscal, eu preciso de terraplanagem, a maioria das municipalidades fazem isso com a maior tranquilidade, achando que aquilo ali que está trazendo progresso. No entanto, se pequenos proprietários, agricultores familiares, movimento agroecológico, vão pedir algum tipo de apoio, e normalmente é muito pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, tem sempre um problema orçamentário, tem sempre um problema financeiro, eventualmente um vereador coloca no orçamento, mas na hora da execução é uma burocracia extraordinária. No entanto, essa agricultura familiar não só gera produtos limpos, produtos saudáveis, eles também geram oportunidades de trabalho, que muitas vezes são as principais atividades do município. Então, a gente precisa fazer a inclusão, fazer a inclusão, não só dessas pessoas, dessas atividades econômicas do campo, mas também nas pequenas cidades, do pequeno comerciante, do médio comerciante, do médio da média indústria, dos serviços de um modo geral. Ou seja, eu acho que a gente precisa, a inclusão social pode ter um viés mais voltado para colocarmos em posição de dignidade àqueles seres que estão historicamente à margem da... Desculpa, um minutinho só. O Alexandre está na roça e a internet está muito fraca, mas que é sempre muito bom ouvir Arlindo se posicionar. Ivana lembrando que isso gera emprego, gera renda, quando a gente apoia os pequenos, a economia familiar. Pois é, como é que... Vamos pegar um país que você conhece?